Jogou ontem, mas tá aqui hoje, né? Eu sou a notícia, mano. Eu tô esperando alguém trazer a cança pra mim, hein? Tá muito perto mesmo, tá difícil de não ganhar. É, eu posso ser campeão já na quarta. Ah não, na quarta não. Deixa pelo menos pro domingo. Desde que eu cheguei aqui ao Fantástico, o campeão brasileiro sempre sai no domingo. Sempre comemora no Fantástico. Espera um pouquinho aí. É, mano, mas não vai dar pra esperar, não. Ninguém te atrapalha também, né? Ah, nem pensar.